Música Olá, muito bom dia pra você, o Jornal da Manhã de hoje vai mostrar. Funcionários faz denúncia sobre o possível rompimento de mais uma barragem em Brumadinho. Moda, biogliter é a alternativa sustentável para o carnaval. A obesidade perde ritmo nos dois últimos anos no Brasil e ainda o carnaval desse ano deve movimentar quase 7 bilhões de reais em todo o país. Música Com exclusividade, um funcionário da Vale faz denúncia grave e aponta o possível rompimento de mais uma barragem em Minas Gerais. Um reservatório imenso que abriga mais de 21 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Quase o dobro do volume da barragem de Brumadinho. Um gigante que parece adormecido. Mas até quando? Há oito meses, nove meses atrás, teve um vazamento, o qual teve uma polêmica danada aí e tal. Então um funcionário foi lá e filmou tudo. Trouxe, mostrou pra gente. Esse homem trabalha na barragem Casa de Pedra, em Congonhas. Com medo de perder o emprego, prefere não se identificar. E é dito que a barragem está segura. Está segura. Sempre. Alguém questiona eles quando se fala que a barragem está segura? Teve uns lá que questionaram, só que, como se diz, não pode dar muito a cara pra eles, porque senão eles punem a pessoa. Pune de que forma? Quando eles são, aqui no nosso bairro mesmo, temos oito dias que foi demitido lá por causa dessa barragem. Entre o medo e a fome, ele prefere encarar o medo. Tem medo, às vezes eu estou lá dentro, lá, estou vendo, lá, e que eu fico com a minha família aqui embaixo. Porque se Deus me guarda, ela estourar, como é que eu vou chegar até aqui para poder salvar a minha família? A gente fizemos aqui dois planos de emergência aqui, de simulação. O primeiro, a sirene faltou, falhou conosco. O funcionário conta que já houve vazamento na barragem. O senhor acredita que, se não for nada feito, essa barragem vai estourar também? Com certeza. Ficou muito menos, eu não imagino, eu não estava, ela estourou. A Agência Nacional de Mineração confirma que a mineradora CSN realizou obras para assegurar a condição de estabilidade da estrutura em dezembro de 2017. Tem risco, sim, na barragem. Você sabe, fica com medo, fica amedronado, mas se a gente se revelar, a gente é ameaçado na empresa. Ainda de acordo com a agência, a barragem de Congonhas está em perfeitas condições, mas será fiscalizada novamente até o fim do ano. Somente 300 metros separam a barragem dos cerca de 4 mil moradores da comunidade. Estas casas aqui ficam literalmente aos pés da barragem. Ou seja, no caso de um acidente parecido com o que a gente viu em Brumadinho, essas residências seriam as primeiras atingidas pela lama. Não tem preparação nenhuma de plano de emergência para dizer sim. Para todos os moradores aptos para sair. Dona Maria Helena mora no bairro que fica abaixo da barragem há 31 anos. E diz não saber o que fazer em caso de emergência. Então a senhora não fez... Ainda não. O treinamento exato para saber quanto tempo leva? Não. Que caminho que a senhora tem que seguir? Não. Não. A senhora tem ideia de quanto tempo que a senhora leva até lá? Ah, moço, eu calculo. A pé, 15 minutos. Ela está andando agora para correr, eu não aguento correr, então... Bom, a gente vai tentar cronometrar agora esse caminho. O cronômetro está zerado, a partir de agora eu vou iniciar e a gente vai seguindo as placas. Isso é bom vocês fazerem, que aí vocês também vão sentir o drama que é para a gente aqui. Aos 59 anos, o fôlego de Dona Maria Helena é mais curto. Ó, a gente viu uma primeira placa aqui. Deixa eu só passar, tem uma segunda placa aqui, ó. Informando ponto de encontro reto. Vamos lá, pode seguir. Estou acertada. Esse é o caminho, a gente continua seguindo, portanto... Olha para você, minha. O caminho orientado na velocidade que ela tem em condições de caminhar. Olha, andando eu já estou cansada, andando. Deixa bem, correndo. De acordo com a ANA, a Agência Nacional de Águas, o Brasil registra, em média, três acidentes com barragens por ano. Os acidentes vão desde o rompimento de grandes represas até eventos menores, como alagamentos. Foram 24 registros entre 2011 e 2017. Em Congonhas, os bairros Cristo Rei e Residencial ficam em uma espécie de vale, que seria completamente soterrado com o rompimento da barragem. Pensa bem. Todo mundo correndo e tudo aflito. Está dando para sentir? Está, é pesado, não é fácil, por quê? Isso aí, na ANA começou a subir um morro para ir para o ponto de encontro. Nós já estamos há 5 minutos e 25 segundos. Agora, subindo. Para se ter uma ideia, de acordo com o plano de emergência da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, a lama levaria menos de um minuto para atingir o refeitório da Vale, que ficava a 2 quilômetros da represa. Eu acho que eles mesmo estão vendo que isso aí não vai funcionar. Aqui à esquerda, tem orientação para a gente dobrar agora. É aqui, ó. Ah, é o ponto de encontro. Agora sim a gente chega no ponto que é estabelecido como ponto de encontro, porque aqui, segundo a empresa, segundo a mineradora, esse local aqui é um local seguro. E é aqui nesse espaço que os moradores, pelo menos dessa rua, dessa região onde ela vive, tem que terminar, vou parar o cronômetro. Aí. 9 minutos e 39 segundos é o tempo que a gente levou. Em Brumadinho, os rejeitos atingiram uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Será que os 10 minutos de caminhada até o ponto seguro seriam suficientes para escapar de um possível tsunami aqui em Congonhas? Se essa barragem tivesse estourado, o sinal soa e a senhora sobe e leva 9 minutos e 39 segundos. A senhora acha que a senhora conseguiria chegar aqui? Não. E você sabe que aqueles falaram ainda que para correr, quando a barragem tivesse rompido, Dona Maria Helena provavelmente já teria sido arrastada pela lama. Esse plano de emergência para a senhora funciona? Não. O plano de emergência, igual eu falei, funcionaria se a gente já tivesse tirado nós aqui. Isso não é plano de emergência, isso é plano de funerária, para enterrar todo mundo. O desespero dela é compartilhado com toda a comunidade. Nós estamos aqui a 300, 400 metros da barragem e ela pode romper a qualquer momento. Nós queremos realmente que tire toda a água, todo esse barro de cima da cabeça da comunidade. Só que aqui, né, aqui vai ser 1.500, 2.000 pessoas mortas imediatamente. Em nota, a CSN informa que a barragem de casa de pedra é segura. Informa ainda que até o fim de 2019, a empresa estará processando 100% do seu minério a seco, descartando a utilização de barragens e que a população de Congonhas pode ficar tranquila. Rodrigo é representante da Associação dos Moradores da região. É uma luta aqui da gente há mais de 10 anos. Antes de Mariana, antes de tudo isso acontecer, dessas duas catástrofes que aconteciam, a gente já brigava, já falava dessa barragem aqui, construída em área urbana. A barragem Casa de Pedra foi construída há 15 anos, quando a maior parte dos moradores já estava instalada aqui. Aqui nós temos uma história. Aqui nós temos as nossas casas. Aqui nós temos tudo o que construímos durante a nossa vida. E não é fácil nós deixarmos. Onde é essa barragem hoje, a gente ia nadar lá, brincar, onde que era esse lugar da barragem, a gente descia, subia esse barranco aí, descia lá e a gente ia brincar. Ali era uma área, para nós, era uma área de diversão. Hoje é de preocupação. Como é que eu saio para trabalhar e deixo as meninas, entendeu? Fico com a minha mãe, com esse medo todo que eu estou. Eu estou querendo ter barragem de trabalhar, para me estar podendo olhar as meninas, né? Com esse medo da barragem. Eu estou no serviço, essa barragem romper, e minhas crianças aqui, não só com minhas crianças, mas todo mundo aqui do bairro, entendeu? Cristiane e o marido, Reginaldo, estão construindo a primeira casa própria. Aqui você quer fazer um quarto? Aqui vai ser o quarto das meninas. Pedreiro, depois de muito esforço, finalmente vai sair do aluguel. Cada um com seus quartinhos. Ai, é separado. É isso que você sempre sonhou. Ai, sempre. Ele acredita que em seis meses, ele vai conseguir concluir a casa, e finalmente se mudar para a primeira casa própria da vida dele. Só que quando isso acontecer, o Reginaldo vai estar numa casa novinha, mas com vista para a barragem. Você devia estar muito feliz nessa hora, porque você está quase realizando o sonho da sua casa própria. E ao mesmo tempo triste, né? Preocupado por causa da barragem. O casal comprou o terreno antes da barragem chegar ali. O negócio não é nós sair. Quem tem que sair, a barragem tem que sair. Não, nós temos que sair aqui. Quando nós morávamos aqui, não tinha barragem aqui. Hoje temem pela vida deles e das três filhas. A gente tem que pedir para o mundo a Deus para nunca acontecer. Se acontecer, tampa tudo aqui. Tampa até a minha casa aqui. Até lá no morro ali, eu garanto para você que vai tampar tudo. Você não vai ver nada aqui. Enquanto a barragem não soterra os sonhos dessas pessoas, a vida continua calma na pequena Congonhas, como era Brumadinho antes do dia 25 de janeiro. Estamos seguros pelas mãos de Deus. Pelas mãos do homem, não. Você vai ver agora uma opção sustentável para brilhar no carnaval. O bioglitter. A alternativa é feita de substâncias biodegradáveis e não é nociva para o meio ambiente como os glíteres tradicionais. A maioria dos glíteres disponíveis no mercado são nocivos ao meio ambiente. Feitos de nanopartículas de plástico, não se dissolvem rápido, podendo chegar, inclusive, aos oceanos. Além disso, essas partículas acabam se grudando a substâncias nocivas, se tornando tóxicas. Para minimizar os danos, os bioglitters são uma ótima saída, já que são feitos de substâncias biodegradáveis. Eu uso uma espécie de gelatina vegetal feita de alga marinha. Eu uso pó mineral, que é um pó brilhante, é o que dá o brilho para o glitter. E eu uso corante alimentício à base de açúcar, para fazer as cores e tudo mais. Eu também uso um outro corante, que é para os bioglitters neons, que é um corante à base de pó mineral também. A alternativa é ótima, mas para que se espalhe, é preciso a ajuda dos empresários, que vendem a ideia para o público, que não quer deixar de brilhar no carnaval. Não é mais uma tendência trabalhar com sustentabilidade, é um caminho sem volta. Todos nós precisamos nos engajar na medida do possível para tentarmos, dentro da nossa esfera, buscar opções ambientais para contribuir com o planeta. A gente já entendeu a importância do bioglitter para o meio ambiente, certo? Agora é aprender como usar. Então a gente já entendeu como que funciona o bioglitter, e eu vim aqui para me maquiar para esse carnaval também. Quem vai me ajudar e vai me explicar como é que usa é a Lisa Soares, que trabalha aqui com a gente e deixa nossas peles lindas aqui na TV. Então, vamos começar aqui. O ecoglitter, por ele ser um pouquinho mais grossinho, mais espesso que o glitter comum, ele sempre vai precisar de uma base de fixação, porque ele não se fixa sozinho. Isso seria um creme? Pode ser o que você tiver na sua casa. Se você for pular o carnaval de dia, aproveita o filtro solar, usa com o filtro solar, você já vai estar protegida e brilhante. Mas pode ser por cima da sua base, seu protetor com cor, ou então até um hidratantezinho. No caso, eu vou usar no olho, eu vou usar um hidratante. Quem tiver um primer para olhos também serve, mas o hidratantezinho aqui já resolve o problema. Dando batidinhas, hidratante, eu passei uma sombra por baixo e o hidratante não tira a sombra. A sombra é bom que dá um contraste maior também, né? Exatamente. E vem fixando o glitter na cor de sua preferência. E como todo glitter, ele também pode ser misturado à sua maquiagem. No caso aqui, eu vou colocar ele um pouquinho no batom. Aí você dá a forma que você quiser. E depois que eu chegar em casa, para tirar, como que faz? Só lavar bem mais fácil do que o glitter convencional. É só usar a imaginação. Aí, já fiquei prontíssima para o carnaval. Dá para sair aqui e já ir procurar um bloquinho, né? Arrasou. Se você tem a pele sensível e tem medo de usar qualquer produto, calma. Todo mundo pode usar. Eu já usei em criança, no meu primo de dois anos, eu usei no meu filho de oito anos, assim, não tive problema algum. Eu não tive reclamação até hoje de nenhuma alergia. Todos os componentes que eu uso, eles dizem ser não alérgicos, né? Não são alérgicos, são todos não tóxicos. E eu já usei até em gatinho, assim. Agora chega de conversa. Vamos colocar o glitter no rosto e na rua para arrasar nesse carnaval. Após o intervalo, energia sustentável e economia no bolso. O carnaval deste ano deve movimentar quase 7 bilhões em todo o país. Essa é a expectativa da Confederação Nacional do Comércio, que também prevê a abertura de mais vagas temporárias de trabalho. Este garçom conseguiu um emprego temporário em um restaurante da Lapa, região boêmia do Rio, no fim do ano passado. O contrato foi estendido para o carnaval e a esperança dele é ser efetivado no cargo. Trabalhando bem, direitinho, o pessoal está sempre de olho, a casa dá muita oportunidade e a esperança é essa. O carnaval deste ano promete injetar 6 bilhões e 800 milhões de reais na economia do país. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio e mostram que a alimentação fora de casa estará em alta durante a folia. O setor, que inclui bares e restaurantes, deve movimentar mais de 4 bilhões de reais. Para atender ao aumento da demanda, este empresário do setor de alimentação contratou 50 funcionários. O público já vem aumentando sensivelmente, não só a final de semana, mas também durante a semana. E a gente tem certeza que no carnaval esses números vão se multiplicar muito mais. A estimativa é que sejam gerados mais de 23 mil empregos temporários em todo o país, uma alta de 23% na comparação com o carnaval passado. Os estados do Rio e de São Paulo devem ser responsáveis por 62% da movimentação financeira durante a festa. Para este economista da CNC, o dólar alto e a inflação baixa contribuem para o otimismo sobre as atividades turísticas no país. Muitas pessoas que iriam para fora vêem nessa saída e ir para o exterior uma opção mais cara do que ficar no Brasil. E os turistas estrangeiros têm no Brasil um apelo muito grande para vir para cá porque o dólar está mais caro. O Jornal da Manhã vai para um intervalo rapidinho e voltamos já. A explosão de casos de obesidade assistida na última década perdeu ritmo nos dois últimos anos aqui no Brasil. A constatação é do Ministério da Saúde. Um fator que pode estar ajudando a população brasileira no combate ao sobrepeso é a busca por tratamentos alternativos para tratar. Todo mundo conhece alguém que está acima do peso mesmo praticando atividade física e mantendo uma alimentação equilibrada. Por causa de uma lesão muscular no ombro, há um ano Miriam recorreu à acupuntura. Há dois meses tem recorrido às agulhas como uma aliada na perda de peso. Eu tomava remédio, emagrecia um quilo, dois, parava o remédio e engordava três, quatro. Então, eu estou mantendo, estou perdendo com saúde sem tomar medicação. Biomédica especialista em acupuntura, além de explica que as terapias alternativas, como ventosa terapia, aurículo, entre outras, não funcionam sozinhas. Elas precisam estar associadas a práticas saudáveis. Associada a uma yoga, associada a um pilates, ou uma academia, a caminhadas, uma dieta elaborada por um profissional. De acordo com especialistas, quadros de estresse, por exemplo, são uma das principais causas de muitas pessoas não conseguirem emagrecer. É justamente aí que entram as terapias alternativas, como complemento das já tradicionais técnicas para perder peso. Muitas das vezes, o paciente tem uma tendência pelo próprio biotipo. É claro que nós vamos identificar, na medicina oriental, qual é a disfunção, qual é, se ele tem um excesso, se ele tem uma deficiência, e a partir daí a gente vai regular esse paciente. Para este psicólogo, a obesidade é uma doença complexa que deve ser tratada de forma multifacetada. Os quadros de transtorno mental, como ansiedade, depressão, que são, digamos, mais comuns, metade das pessoas que têm esses quadros, que apresentam esse tipo de problema, elas terão também problema com o aumento da ingestão de alimentos. E o Jornal da Manhã de hoje termina aqui. Um ótimo dia a todos. E o Jornal da Manhã de hoje. E o Jornal da Manhã de hoje. E o Jornal da Manhã da Manhã de hoje. Obrigado.